Eu quero falar do falso cristão Que vive enganando entre os irmãos Que prega a palavra com a Bíblia na mão Mas seu testemunho não é de cristão Irmão, irmão, irmão Teu cantando lhe chamo a atenção Pois quem compra a fiade não paga Nunca pode dizer que é cristão Irmão, irmão, irmão Teu cantando lhe chamo a atenção Pois quem compra a fiade não paga Nunca pode dizer que é cristão Crente sincero, ele é uma luz Pelo sangue de Cristo que morreu na cruz Seja um tente sincero, querido irmão Conserve Jesus no seu coração Irmão, irmão, irmão Teu cantando lhe chamo a atenção Pois quem compra a fiade não paga Nunca pode dizer que é cristão Irmão, irmão, irmão Irmão, irmão, irmão Eu cantando lhe chamo a atenção Pois quem compra a fiade não paga Nunca pode dizer que é cristão Crente sincero, que no céu quer morar Quando pede reembolso Quando pede reembolso não deixa voltar E pede reembolso e deixa voltar O temor de Deus em si não está Irmão, irmão, irmão Eu cantando lhe chamo a atenção Pois quem deixa o reembolso voltar Nunca pode dizer que é cristão Irmão, irmão, irmão Eu cantando lhe chamo a atenção Pois quem deixa o reembolso voltar Nunca pode dizer que é cristão Irmão, irmão, irmão Eu cantando lhe chamo a atenção Pois quem deixa o reembolso voltar Nunca pode dizer que é cristão Irmão, irmão, irmão Eu cantando lhe chamo a atenção Pois quem deixa o reembolso voltar Nunca pode dizer que é cristão